E fala galera, beleza? Tomei com mais outro vídeo aqui no canal, novamente com outro comparativo de smartphone. Mas antes de começar o vídeo, tá vendo o primeiro link na descrição? Dê uma passadinha no nosso canal de jogos, você vai ajudar a gente bastante. Se puder, deixe a sua sugestão ou pedido lá pra gente começar. Quando a gente chegar à meta de 25 inscritos, beleza? Falta um pouquinho só. E outra aviso também galera, o nosso grupo do canal está aí na descrição, o grupo do WhatsApp. Caso você queira entrar lá e fazer parte da família e poder conversar comigo e com outras pessoas lá que são fãs e apoiadores do canal. Beleza galera? Bom, outra aviso rapidinho, e-mail de contato caso você queira divulgar seu produto ou sua loja, seja de roupas eletrônicos ou games aqui no canal. Vai estar aí pra você entrar em contato comigo. Beleza? Então, bora lá, começar o vídeo e chega de papo. Que foi o pedido do Samuca Tube. Ele pediu pra gente trazer o Alcatel Pix 4 de 5 polegadas. Espera aí. O Alcatel Pix 4 de 5 polegadas versus o Positivo Self. Então vamos começar o vídeo, estamos aqui com os dois aparelhos. Vamos falar de rede. O Pix 4 tem rede 4G e o Positivo Self tem rede 3G. O processador do Pix é de 1.0 GHz Quad Core. E o processador do Positivo Self é de 1.3 GHz Quad Core. O Android temos o 6.0 Marshmallow pro Pix 4. E o Android 5.0 Lollipop pro Positivo Self. Temos 8 GB de memória pros dois aparelhos. A tela do Pix é de 5 polegadas. E a tela do Positivo é de 4.5. A filmagem, a qualidade máxima da filmagem do Pix é Full HD. E a do Positivo é em HD. Aqui no início o Pix 4 sai na frente com 8 pontos. E o Positivo fica atrás com 6.5. Vamos aqui pra parte 2 do vídeo ver o que acontece. Proteção de tela. Nenhum dos dois tem Gorilla Glass. Então caiu no chão, o bichinho vai trincar. Ou arranhar feio. As câmeras. A frontal do Pix é de 5 megapixels com flash. E a frontal do Positivo Self é de 8 megapixels. Sem flash. As câmeras traseiras. O Pix tem 8 megapixels na traseira. E o Positivo tem 5 megapixels na traseira. Na questão da tela, temos um painel LCD com resolução de 480 por 800 pixels. Para o Pix 4. E uma tela TFT LCD IPS resolução de 480 por 854 por Positivo Self. Na questão de bateria, o Pix tem 2.000 mAh. E o Positivo Self tem 1.800 mAh. Os dois aí tem uma amperagem baixa, dizendo pro dia a dia. Porque o mínimo hoje, pra segurar umas 6, 8 horas, seria 2.400 mAh. O mínimo. Essa amperagem que os dois tem, galera. Segura em média 6 horas, tá bom? Suporte a cartão de memória. Os dois suportam em até 32GB. Eles são dual-chip. E nenhum deles tem TV digital. Aqui na parte 2, os dois ficaram com 9 pontos. E empatado. Vamos pra parte 3 do vídeo que eu falo do hardware e poder de processamento. O chipset presente no AquaTel Pix 4 de 5 polegadas é o MediaTek MT6735. E o presente no Positivo Self é o MediaTek MT6580M. Tá presente no modelo Pix 4 de 4 polegadas, né? CPU. Temos 1.0 GHz Quad-Core Cortex-A53. E uma CPU de 1.3 GHz Quad-Core Cortex-A7. É uma arquitetura mais antiga. GPU. Temos a malha T720 contra a malha 400 MP1 do Positivo Self. Os dois tem 1 GB de RAM. Então, aqui, galera, nessa parte o Pix sai na frente com 5.5. E o Positivo fica atrás com 4.0. Vamos pra parte 4 do vídeo que eu falo dos preços. Bom, o Pix 4 pode ser encontrado por 312 reais. E o Positivo Self pode ser encontrado agora por 274 reais e 98 centavos. Bom, galera, esses preços são retirados da internet. Em loja física, eles podem estar 200 reais a mais, tá bom? Então, aqui na parte de preço, o Positivo Self ganha com 2 pontos. E o Pix fica atrás com 1.0. Vamos aqui pra parte 5 do vídeo que eu sou nas pontuações e falo quem ganhou. Beleza? Então, vamos lá. Bom, o Pix 4 fez 8 pontos no início, depois 9, depois 5.5, depois 1.0, né? Desculpa pelo erro. Totalizando aí 23.5. O Pix 4 foi o vitorioso do vídeo de hoje. Já o Positivo Self no início fez 6.5, mais 9, mais 4, mais 2.0. Totalizando aí 21.5. Então, galera, então, Samuka Tube, se você tinha dúvida entre esses dois, o mais recomendado seria o Pix. Tem um Android mais atual, praticamente um Android quase puro. Tem a possibilidade de expansão via cartão de memória, ou seja, fazer a junção do cartão com a memória interna do aparelho. Que vai dar mais liberdade e mais armazenamento pra você. Então, galera, é isso aí. Se você gostar do vídeo, deixa o joinha pra gente aí. Um abraço pra Lu, que sempre acompanha a gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui. Tchau.